sobre o momento atual, porque, eu digo sempre, navegar é preciso. Enquanto o dia de amanhã não chega, nós precisamos avaliar, como partido político, o que somos, quem somos, o que queremos. Essa é a questão principal para nós. E apesar de reconhecermos que o quadro público é difícil, nós precisamos reconhecer que nós, do PSDB, não temos estado à altura das tarefas que a população nos impôs. Uma população que nos deu sucessivas eleições presidenciais, quase metade dos votos valem o eleitoral nacional. Em 2002, em 2006, em 2010, nós tivemos, fomos derrotados, mas tivemos quase metade do eleitoral nacional. Portanto, uma responsabilidade imensa. E nós não temos estado à altura das tarefas que a população nos impôs, que é sermos a oposição ao governo que nos derrotou. É isso que a população nos disse, nesses três eleições presidenciais. E é isso que nós não temos sido capazes de responder adequadamente. E não é só no nível nacional. Veja o exemplo da cidade de São Paulo. Perdemos uma eleição na cidade de São Paulo. Foi eleito um prefeito na cidade de São Paulo. Nós temos uma direção em São Paulo, na cidade. Vocês já ouviram alguma manifestação nessa direção a respeito do governo que nos derrotou, ou do governo que agora está assumindo? Sobre todas as posturas que ele já está propondo, que ele já está colocando, alguma manifestação? Alguém ouviu alguma manifestação? Então, essa é a nossa crise. Nós temos uma crise grave de direção partidária, que vale para o nível nacional, para o nível estadual e para o nível municipal. Nós não podemos fugir disso. Essa crise é muito grave. O que prevalece ainda entre nós é inação, é preguiça, quando não submissão ao poder. Quando não submissão ao poder. Cada um aqui, nessas direções, eu vou ser muito duro. É a realidade que eu sinto no dia a dia. Cada um vê o seu próprio umbigo, vê o seu futuro pessoal. E ao partido sobra a função de cartório de registro. O partido virou cartório de registro de candidatos. Só serve o momento eleitoral para fazer o registro de candidatos. Nós precisamos, claro, que no momento eleitoral, você precisa ter maiorias, as pessoas se preocupam em ter maiorias, para poder lançar os seus candidatos, seja presidente, seja moderador, seja prefeito, seja deputado, ao que for. Mas como partido político, eu digo, o partido só serve para isso? Claro que isso é fundamental também. Claro que faz parte. Mas é só isso? Nós estamos agora no décimo primeiro ano do governo do PT. Passaram-se dez anos. Eles fizeram a festa deles. Nós não fomos capazes de produzir um diagnóstico desses dez anos passados. Nós não temos aqui na mão nenhum diagnóstico, nenhuma avaliação, nenhuma crítica, nenhuma análise dos dez anos de governo do PT. A Lívia Nacional. Muito menos tivemos capacidade de construir um projeto para o país, claro, explícito, que pudesse levar a população a dizer, olha, esse é o nosso projeto alternativo, não é isso que eles estão fazendo, o nosso é esse, diferente. Nós não temos a capacidade disso. A pasmaceira da direção nacional é inaceitável para mim. Eu digo isso com, até com sentido autocrítico, porque eu faço parte da direção nacional, sou vice-presidente. Tem a minha parte em culpa, certamente, quanto a isso, e essa é a realidade. Nosso presidente Sérgio Guerra esteve aqui há um pouco de tempo falando sobre isso. Falando sobre isso não. Ele falou sobre candidato à presidência da República. já deu o nome do candidato. Sem que nós tivéssemos qualquer tipo de participação nessa discussão. Aliás, o Carlos Sampaio, infelizmente, não está aqui, mas eu tenho que sair. Também já falou sobre isso, agora mesmo. Ele falou também sobre o presidente do partido. Ele já tem o candidato a presidência do Partido Nacional. Já sabemos quem é o candidato dele a presidência. Aliás, o Carlos Sampaio vai ser a mesma coisa aqui. Então, tem uma meia dúzia aí que já sabem quem deve ser o candidato à presidência da República é o candidato à presidência do Partido Nacional. Só que nenhum de nós aí participou em qualquer discussão até hoje em respeito disso. Não é assim que se cria partido. Não é assim que se constrói o partido de responsabilidade. Essa semana, é verdade, no Senado, nós não temos um pequeno sopro de vida. O posicionista, duro, efetivo, não tem que ser nos discursos que foram feitos pelo Aécio e pelo Luiz Manos. Já dois discursos, bons discursos, de enfrentamento, porque nesses dez anos, eu tentei fazer o que se fizesse uma avaliação dos dez anos e a gente publicasse um trabalho de uma análise de todo governo dos dez anos de governo. Oito do Lula e dois da Dilma. não conseguiam fazer com que isso acontecesse. Mas eles fizeram alguma coisa a respeito disso, conseguiram levar a diante. Infelizmente, eu digo que isso foi um sopro de vida. É bom ser assim. A luta tem que ser permanente em todas as casas legislativas, em todos os dias, em todos os foros, nós temos que manifestar. A repercussão dessas manifestações são, em geral, limitadas. Os países esperam de nós uma forte ação oposicionista. Para isso, nós estamos aqui. Fazemos uma forte ação oposicionista. Nós somos os únicos que podem expressar a indignação, a revolta contra o governo que perdeu se algum dia teve o sentido do interesse público e os valores universais de gestão honesta do negócio de Estado. eles perderam essa característica e existe uma revolta na indignação nacional que nós temos que representar. Nós temos a obrigação de representar isso. Eu digo assim, afinal, o que representa esse governo do PT na nação brasileira? Eles cantam vitória e falam sobre os programas deles. Acabaram de falar sobre o programa com as bolsas que distribuem para milhões de brasileiros. Coisa que não é nenhuma novidade. Começou no tempo. Começou no governo Fernando Henrique ainda antes do governo Fernando Henrique. E outros governos municipais e estaduais. O governo Fernando Henrique depois, adiante, começou a implementar com alguns milhões de pessoas. Eles ampliaram bastante os benefícios de alunos de pessoas. E estão comemorando isso. bem, eu acredito que comemorar isso, nós só podemos comemorar quando nós vamos verificar que milhões dessas pessoas que estavam recebendo essas bolsas deixaram de receber. Não precisam mais receber. A vitória nossa, a comemoração que nós temos que ter, o júbilo que temos que ter é quando esses milhões de brasileiros que passaram estão passando anos recebendo esses benefícios. não precisarem mais receber esse benefício.